Duelo de atléticos no estádio Antônio Ascioli. O Dragão da Campininha recebe o Galo Mineiro. O time de Minas vive situação confortável e tenta se isolar ainda mais na liderança do campeonato. Mais uma vez a torcida esteve presente. Domingo de festa no Castelo do Dragão. E o jogo começa. Logo, aos 5 do primeiro tempo, o VAR é acionado. Depois de um cruzamento na área, os visitantes pedem toque de mão. Depois de analisar o vídeo, o juiz não dá nada. Jogo que segue. A partida é brigada, com bons ataques dos dois lados. O Dragão chega bem de novo. Trabalho para o goleiro Everson, que teve que tirar duas vezes. E ninguém marca na primeira etapa. Vem o segundo tempo e o Galo volta colocando pressão. Cria algumas chances e acaba fazendo. Cruzamento. Nacho bate fechado. Lei do ex em ação. Natan Silva, que jogava no Atlético Goianiense na primeira parte do campeonato, abre o placar. Aos 15 do segundo tempo. 1 a 0 para o Galo. Mas o Dragão não se deixou abater com o gol. E menos de cinco minutos depois, foi buscar o empate. Erro na saída de bola. Marlon Freitas pega e passa para Janderson. Estufar a rede. Festa no Antônio Ascioli. Tudo igual no placar. 1 a 1 para a alegria da torcida. O jogo segue com os dois times buscando o gol. Mas quem acha é o goianiense. É de virada. Virada na campininha. No escanteio, o zagueiro Oliveira manda para dentro. É gol do Dragão. Para enlouquecer quem estava com saudade de ver o time em campo de perto. É Atlético Goianiense 2. Atlético Mineiro 1. O Dragão não vencia no Ascioli desde junho. E o duelo entre atléticos termina aqui em Campinas. Virada sensacional do Dragão para cima do líder isolado do campeonato. O Atlético Goianiense mostra que não se intimida. E continua firme na busca por uma vaga inédita na Libertadores da América. Quem sabe. Vamos jogo a jogo. Tudo é possível se jogar no nível que jogamos. Uma entrega. Uma disposição. Uma vontade de ganhar. Então acabou o estigma de Ascioli. E hoje o atleta mostrou isso. Ganhou do melhor time no campeonato. Dentro do campo. Jogamos futebol. E mereceu ganhar o jogo.